Sofá sob medida, com qualidade e a pronta entrega aqui na Liderança Home Design. Marcos, mostra aquela oferta que o meu cliente vai se apaixonar. Isso, Ana. Esse sofá, né? Nós temos 10 peças iguais a esse. Olha o conforto. Com retrátil nos dois módulos, né? Então, fica uma cama, uma chasse grande. Quanto ele? De R$ 4.500,00 para cliente shop tour por R$ 3.600,00. Tenho 10 peças a pronta entrega. 10 peças a pronta entrega. E agora eu quero falar de comodidade, quero falar de praticidade e beleza. Todo mundo quer melhorar, otimizar o espaço de casa e ter um sofá bonito. Cama, sofá cama, é isso? Sofá cama, próprio para um ático, para uma casa de praia, a gente vende bastante, né? Que você acaba aproveitando para receber seus amigos, a sua família, de uma maneira fácil e prática, né? Cliente shop tour tem desconto? Cliente shop tour tem desconto, sofá de R$ 3.980,00 por R$ 3.300,00. Conforto, qualidade, esquina pronta entrega? A pronta entrega, mas também para esse modelo eu faço até o Natal. Conforto, qualidade e compromisso, tudo isso aqui na Liderança Home Design que fica na... Getúlio Vargas, esquina com o Brigadeiro Franco, telefone é 3232-6322. O site? LiderançaHomedesign.com.br Aproveita para você. E aí E aí Obrigado.